Salmo 6 Salmo 6 Salmo 6 Salmo 7 Salmo 7 Salmo 7 Salmo 8 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 9 Salmo 10 Salmo 11 My vision is blurred by grief. My eyes are worn out because of my enemies. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Go away all you who do evil, for the Lord has heard my whipping. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá a minha oração. May all my enemies be disgraced and terrified. May they suddenly turn back in shame. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. O Senhor ouviu minha súplica.